Fala galera, estamos aqui no Path of Titans novamente, depois de muito tempo sem aparecer aqui no canal Agora temos diversas novidades aqui para mostrar para vocês Claro que eles tinham já essas novidades antes, mas é que eu quis, tipo, trazer tudo num vídeo só Tá bom então? Aqui vocês podem ver que até a HUD já mudou, já faz um tempinho que mudou na verdade Tá muito mais bonita, muito bem trabalhada, parabéns então pra quem fez aí Mas o nosso principal mesmo é aqui ó, nas demos, onde já tem o modo nado, onde vai ser o Sukumimos ali E você vai poder nadar, treinar um pouquinho, mostrar como é que é as mecânicas E também no modo multiplayer a gente já tem algumas missões Por enquanto nós temos a missão do Panjura, que é onde você vai explorar o mapa E a missão da demo aqui do nado, que é onde você simplesmente vai catar alguns cogumelos Temos isso por enquanto Eu vou começar aqui no Panjura então, onde a gente vai jogar The Concavinator e mais alguns outros dinossauros E também depois na demo aqui, onde a gente vai jogar com o Sukumimos E fazer algumas missões, que é aquela do cogumelo também, né E além também de nadar um pouquinho e explorar o mapa, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas e bora lá Estamos aqui na criação de personagem, eu já vou clicar aqui em um A gente pode jogar aqui com o Conca, o Deinone... Ah é, é esse aqui que eu não estava lembrando O esquecimento em geral está ligado à atenção E também o Latenivenatrix, olha só que interessante Beleza, vamos jogar, né? O Latenivenatrix a gente já jogou O Conca, como é novo aqui, vamos jogar com ele Não vou enfeitar muito, vai ser assim mesmo Colocar aqui o nome de Russell e criar, né? Bora lá então Bora! Pronto, entramos aqui agora no servidor Olha só o tamanho desse nevoeiro Tá sinistro, eu vou dar um grito Vamos ver se alguém responde a gente Tá, pelo que parece não Dá pra tomar água, será? Ó, dá pra tomar água, olha só Caraca, não dá pra ver nada Isso aqui sim é um nevoeiro Vamos correr aqui e tentar explorar Infelizmente não tem como atacar, né? Então a gente vai ficar só explorando mesmo Eu vou deitar aqui um pouquinho Opa, me mandaram um grupo aqui, olha só Vou aceitar Vou dormir aqui agora, dar uma dormidinha de leves Já está ficando de noite também, pelo que parece E o nosso Conca aqui, bem bonitinho Não, agora a gente vai sair, cansei de dormir Olha onde está o resto do pessoal Caraca, estão tudo lá longe Vamos lá, vamos lá Vamos tentar se encontrar com eles antes que fique muito de noite Opa, aqui tem algumas coisas pra gente pegar aqui e coletar Lembrando que a gente tem algumas missões aqui muito interessantes Que a gente pode coletar cogumelo, né? No caso E também, se eu não me engano, a missão desse mapa aqui Desse servidor é apenas explorar Então a gente tem que explorar aí, né? É mesmo, é Aqui em modo bot Vamos ver se tem como pegar velocidade Não, não tem Tá, mas não tem problema Vou dar um grito aqui, ó Tentar me aproximar Daquele ali que eu não sei o que que ele é Será que ele é um... um Conca? Ó, é um Conca também, ó E aí, Conca? Mandar amizade aqui, ó Mandar amizade, beleza Vamos lá Ó, tem outro aqui, ó Eita, nossa Olha isso aqui, véi É que ele tá utilizando, né? A outra variante do Conca Eu tô aqui com a primeira variante dele Se eu não me engano, são três, né? Lembrando que eles vão adicionar três em cada espécie Olha, mais alguns aqui, ó Opa, e aí, pessoal? Tá ficando bem escuro aqui, né? O que vocês acham? Ah, o cara brotou do nosso lado O pessoal tá gritando Aqui é a união dos Concas E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos caçar? Infelizmente não dá, não tem como Vamos dormir, né? Tá de noite mesmo? Então vamos dormir aqui, ó Dá uma dormidinha, ó Todo mundo aqui se preparando pra caçar e eu dormindo Isso é uma vergonha O pessoal aqui tá se divertindo, pelo visto, ó Vamos lá, olha só, olha só Bora, 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 bora Parece uns cangurus, velho Igual cangurus Bora, vamos subir aqui pra cima Vamos ver o que que tem Tá bem escuro, então Vai ser difícil enxergar muito bem Será que tem caverna? Agora sim Eu quero sempre explorar uma caverna, sério Porque deve ser muito massa Opa, passei no meio Dei um gibre aqui Ah... Tem um cara ali chamado daspletossauro Beleza, ele deve tá de quê? Daspletossauro? Não, porque não dá pra jogar daspletossauro ainda Aquele pessoal que tava comigo foi embora, infelizmente E olha só aqui, ó A quest que a gente tem, por enquanto, é só explorar, né O modo de campo aqui Olha só, tem uns cogumelos pra gente coletar aqui a mais Coletei tudo, tô nem aí Vamos pulando aqui, estilo canguru mesmo Sério, isso aqui é muito bom Na moral, isso aqui é muito bom Vamos explorar assim, né Vamos indo Caraca, a gente deve tá mais rápido, parece Ah não, só parece mesmo Vamos ver se a gente acha aqueles concas Acho que devem tá por aqui Vamos ver, vou dar mais um grito Uou, caraca, que pulo que eu dei, velho Aqui mais um Uou Muito bom Sério, perfeito Só vou fazer uma coisinha rapidona aqui Vamos pegar o... Esse aqui que a gente não testou ainda, né Vou pegar assim, meu Vamos botar qualquer nome aqui, ó Que nome perfeito Beleza, vamos entrar E pronto Estamos aqui com ele agora O monstro E aí? Tranquilo aqui, ó Só cheguei pra incomodar mesmo Vamos dar corriguinha de leves Pra ver o que a gente tem Ele pula alto? Não, não pula alto, não Ih, começou a chover, velho Eita Vamos pular daqui, então Uou Queda livre agora Eita Vamos correr Aqui vai dar pra pular Olha Eita Nossa Quase dá pra voar Ah, tinha que dar pra planar, né Um pouquinho Ia ser muito legal É verdade Ah, quero me agarrar nas árvores Tá, não dá Por enquanto não Mas eu acho que no futuro Eles podem adicionar isso É bem interessante, né Enfim Vamos agora pro próximo Estamos aqui no modo de nado Agora Pra gente aprender um pouquinho Como é que é as mecânicas, né Na hora de nadar Pescar e etc Nós também podemos fazer Algumas missões Na verdade Só uma missão Quando você aperta a tab Aqui Você vai poder ver em quests A missão que você pode fazer No caso Essa aqui é a Catar 25 Cogumelos Beleza Então Já vou me levantar aqui E não me pergunte Como que esses sucumimos Aqui do lado Faleceram Provavelmente foi o Kira aí Só pode ser o Kira, né Obviamente Tá, vamos seguir aqui Bora Vamos lá Se levantar aqui Já tá de manhã O outro sucumimo Aqui na minha frente Tá dormindo Vamos deixar o cara dormindo Bem tranquilo Chegar aqui perto Já vou coletar aqui Um Desses aqui Acho que aqui vai dar Aí, ó Agora sim Coletamos um Perfeito ali em cima Tá aparecendo Um de 25 E aí a gente pode Coletando aqui tudo Eu não sei Se vale a pena A gente coletar tudo Até porque no final A gente acha que não ganha nada Não tenho certeza Eu nunca fiz Que cara mais responsável, né Eu sei Eu sei Mas vamos pegar no principal mesmo Que é justamente o nado Vamos entrar na água aqui Pra ver como é que é Vamos lá Beleza Aqui a gente pode chegar No meio Do laguinho Só deixa eu chegar no meio Aqui pra poder Entrar pra dentro da água Se você apertar CTRL Você acaba descendo E a gente fica aqui, ó Olha só que legal Esse ambiente E tem um sucumimo ali Nadando também, ó Bem de boa Dois na verdade Bom Vamos mais pro lado aqui Muito legal Infelizmente, né Não tem como pescar ainda Mas a gente pode Ficar nadando aqui Bem de boa Quando você aperta SHIFT Pra nadar mais rápido Você gasta estamina Obviamente Então não se preocupa aí Em gastar estamina Tipo só nadando Porque não vai gastar Você pode ficar bem tranquilão Aqui, ó Ó, viu Tá subindo até, ó Agora vamos pra cima E pronto Emergindo aqui Olha só Lembrando também Que eu tô utilizando A minha skin Pra quem aí Tá na dúvida Pra saber qual skin é essa Que eu tô usando É a minha skin, galera Quem comprou Infelizmente não tem como Comprar agora ela Porque já passou Mas é essa aqui Bonitinha Bonito demais Ali nós temos o sucumimo Olhando pro nada Tá contemplando ali A parede E bom Vamos mergulhar de novo E olha Tem uns peixinhos ali, ó Aqui tem um peixinho, véi Ah, pelo que não dá pra pegar Senão já era meu Vamos emergir de novo E olha só Olha ali, ó Tem o sucumimo Mandar uma amizade pra ele Aqui, amigo Aqui, ó Mandou um grito ali também O que foi Não vai responder Aqui a minha amizade Que isso Ameaçou, véi Nossa, credo Aqui pra ti, então Te ameaço também Tem sorte que não dá pra morder Senão eu te expulsava Aqui do meu território Isso aí Sai daqui, rapá Vai pra lá Aí, expulsamos Olha só Tem mais carcaças Aqui pra cá Ih, rapá Vamos comer Vamos comer a carcaça então Tá aqui É pra comer, né Aqui é pra degustar Comer tudo Legal que eu tava ameaçando o cara Mas tô aqui The Brother com ele agora Amigo, estou aqui É aqui A amizade é rápida É só tu chegar Beleza, então Agora a gente vai ir pro modo IA Onde você irá ver o espinossauro E também a novidade das carcaças Que eu vou falar lá pra vocês Beleza Então Bora lá Beleza A gente está agora no modo IA Já tem aqui um espinossauro passeando Olha só Tá andando pra lá e pra cá Defendendo seu território Bem de boa Acabou de aparecer ali um dinossuchos Ih, rapá Parece que o conca Tá com medo do alossauro Saiu correndo aqui Se afastou bastante O alossauro agora Tá demanda a chuva aqui do território Olha É um dos alossauros grandes ainda E O nosso pequeno conca Já está se aproximando Do território do espino Acredito que o espino Possa se defender Ou no caso Defender o território Tá nervoso Tá gritando Eu acho que ele vai defender O território mesmo Ih, botou pra correr Já está o conca lá do outro lado Se afastando Socorro Spinossauro Agora bem territorialista E bom Já vou aproveitar Essa deixa Pra dizer que eles melhoraram E há Desde a primeira vez Que eu mostrei aqui no canal Lembrando que a gente tem Uma playlist aí Da demo Do Path of Titan Se eu não me engano Aí aproveitando Falando da demo Até Eu acho que o jogo Vai sair no fim do ano E o pré-lançamento Vai sair na metade do ano Então Acredito que você já deve Ficar ligados nisso E Talvez eles até atualizem Porque pode sair um pouco Mais cedo Ou um pouco mais tarde também Eles estão mudando bastante A data do lançamento do jogo Então pode ser que agora Quando eu for lançar Esse vídeo Eles tenham até mudado Mas eu acho que não Por enquanto Está no fim do ano aí Vamos ver Quando se aproximar da data Pode ser que eles mudem Ou aproximem Até um pouquinho mais De repente Não sei Enfim O nosso Spino aqui Está passeando ainda Já botou pra correr ali O conca Que está nem sei aonde mais Está lá em cima Está lá em cima o menino Foi lá pra cima Tem até um Kentrossaur aqui do outro lado E bom Também eu já vou trazer A novidade mais recente Aqui do Path of Titan Que é as carcaças Agora Quando você capturar Um dinossauro E eliminá-lo Vai ter a carcaça dele aí Entrando em decomposição À medida que você Irá se alimentar Bem interessante né Um conceito bem parecido Com o do Path of Titan Do Path of Titan Do The Isle né Que é quando você elimina A carcaça E ela vai entrando em decomposição Até a parte do esqueleto Acredito que também No Path of Titan Irá acontecer isso Vai ter o esqueletinho Dela aí Então vai ser bem legal Já tem se eu não me engano Dos Hadrossaurídeos Então eles estão fazendo Pra cada espécie aí Diferente Então vai ser Realmente de fato Um esqueleto Diferenciado Pra cada um Porque não vai fazer sentido né Tu mata um espinossauro Elimina ele E aí vai ter a carcaça De um tiranossauro Rex Sei lá né Vai ser muito esquisito né Mas bom Então cada dinossauro Vai ter a sua carcassinha No caso Bem interessante E como eu tava falando A melhoria de IA Eles agora Os dinossauros aqui Eles não só se atacam Tipo antes eles se atacavam Ficavam parados né Bugadaço Agora já tá melhorzinho isso Eles começam a se morder Até eliminar o outro E geralmente eles dormem também E deitam do lado Uma coisa bem interessante aí Pra recuperar a vida Antes não tinha isso Eles não recuperavam vida Eu acho que eles ficavam Com pouca vida pra sempre Agora eles recuperam também Bem legalzinho isso À medida então do tempo aí Eles vão atualizando Melhorando aí Ah como eu já venho Falando há muito tempo Não tem como esperar Tudo já perfeito né galera A gente tem que esperar Eles melhorarem Isso é no decorrer do tempo É óbvio Mas bom Então é isso Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor deixe seu like Comentário E se inscreva no canal Caso ainda não seja inscrito Grande abraço a todos Até mais E tchau Fui Tchau 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 Tchau